O 8 de março é uma data que sempre nos atravessa em algum sentido. Nós, mulheres de luta, que sabemos que essa data não é apenas uma data simbólica para nos homenagear, para nos entregar presentes, mas que é uma data que representa as lutas e as conquistas que tivemos ao longo da história de luta das mulheres e das mulheres feministas. Mas esse 8 de março, em particular, me parece ainda mais especial, porque talvez nenhum outro 8 de março tenha sido tão fortemente marcado pela necessidade da nossa luta e da proteção das mulheres. Vejam, nós vivemos um 8 de março em plena pandemia, uma pandemia que sacrifica milhares de pessoas no planeta inteiro, mas que aqui no nosso país é marcada pela morte de mais de 260 mil brasileiras e brasileiros, pessoas que não voltaram para suas casas, filhos que não conversarão com as suas mães, crianças que não privarão mais do convívio com os seus pais, com as suas mães, com os seus irmãos. E é por isso que esse 8 de março é um 8 de março de ainda mais luta. Nós, mulheres, sabemos que se de um lado milhares de brasileiros morrem, de outro lado outros tantos e outras tantas são vulnerabilizados por esse governo genocida. É por isso que esse 8 de março é marcado pela nossa luta, a luta em defesa da vacinação garantida pelo Sistema Único de Saúde, de cima a baixo, de norte a sul, do Iapoque ao Chuí, a luta em defesa do auxílio emergencial que possibilite que as famílias mais pobres restringam a sua circulação e se protejam do vírus, a luta em defesa de políticas públicas que garantam que as mulheres que não pararam de trabalhar, profissionais de limpeza urbana, caixas de supermercado, atendentes das farmácias, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, médicas, porque nós sabemos que a área da saúde é repleta de profissionais mulheres, suporte para que essas mulheres possam trabalhar e que o Estado cumpra a sua obrigação garantindo a proteção das suas crianças. Esse 8 de março é momento de reafirmação das nossas lutas. Nós temos muito a comemorar, afinal, nós mulheres feministas conquistamos muito na história da humanidade e seguimos conquistando, mas nós temos mais razões ainda para dizer que seguiremos lutando, que nós mulheres sabemos que o 8 de março é dia de reflexão e de celebração das conquistas, mas é mais do que isso, é dia para que nós nos abracemos umas às outras, recompondo as nossas energias para seguir adiante. Um grande 8 de março para cada uma de vocês, para cada menina, para cada mulher, para cada uma que se reconhece na nossa luta. Um dia em que as nossas energias se encontrem para celebrar as nossas vidas, afinal, estamos vivas, para celebrar as nossas vozes, afinal, eles não nos calaram, e para dizer que nós lutaremos até que a sociedade nos reconheça na plenitude dos nossos direitos e da nossa potência. Um beijo e boa luta!